Ola amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encandador Chapado, e eu tô aqui pra vocês pro episódio número 62 aqui do meu time no Ultimate Team do FIFA 13, e como vocês me pediram, de novo eu fui tentar aí entrar na Copa de Ouro, né, ver se eu conseguia jogar uma partida nela pra tentar ser campeão, mas de novo vocês vão ver aí que eu não achei ninguém, ninguém tá jogando as Copas, e de novo eu imploro pra vocês, por favor joguem as Copas, que isso vale muito, muito a pena, é bem legal, é bem mais divertido, dá bem mais emoção do que só esse modo de temporada que tem aqui, né, e olha aí rapaziada, eu tô trocando o Sinclair pelo Ramírez e perguntando, da onde vem esse Ramírez? O nosso querido, grande amigo aí, o Digão, né, eu acho que o nome dele é esse, o nick dele é esse, e na origem ele é o Hooligans FC, acabou de me dar aí o Ramírez e me deu também outra carta que vocês vão conhecer aí domingo, vocês vão saber quem ela é. Vocês viram ali o primeiro time que vão enfrentar, um time muito bom da Liga Inglesa ali, o cara tinha heart, heart no check, desculpa, um time mítico aí da Liga Inglesa, e vamos ver como é que foi a partida. Olha aí o Gervinho, já começou aí a arrepiar, né, eu falo que ele joga mal, mas ele não é tão ruim assim também, né, olha aí, arrepiou, faltou do cantelado, deu bastante sorte, driblou o Cabu, bateu o colocado, e abriu o placar aí pra fazer o 1x0 sensacional, belo gol. Depois das 45 eu tentei fazer esse lançamento bonito de novo para o Gervinho, agora o Gervinho tentou o lançamento para o Ticharito, mas o Kompany foi lá, cortou bem, e o Richard já começou a jogada, já tocou pro Fellaini, Fellaini pra Torres, pra Benafa, Benafa lançou, Rafael tá nela, não, Rafael falhou, Nani na bola bateu. Ai, 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 Rafael, que falha grotesca, Rafael, meu Deus do céu, o que que é isso, deixou o Nani passar na força, velho, Nani não é tão forte assim não. E pra completar, olha ali na saída de bola, olha a cagada que eu faço, olha como é que tava a minha zaga, tava parecendo o cu de bêbado, tá ligado, gigante de aberto, pelo amor de Deus, que é isso aí, zaga deixou esse buraco, e ele fez o gol merecido, eu fiz cagada, tá, que merda, né, eu odeio fazer esse tipo de cagada, fui lá, sofri o gol, fazer o que, né, fazer o que? Mas aí é o 56, aí no comecinho do segundo tempo, peguei o Moses, toquei pro Hernandes, o Hernandes já lançou ali pro Tiotê, o Tiotê fez o lançamento, a bola passou reto, mas olha aqui, no contra-ataque o que acontece, o Sturd lança, e quem pega a bola é ele, Nani, eu vou marcar ali que o Cabu, tô marcando o Fernando Toys, mas ele toca, ai, 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 quase, quase que a bola consegue pegar nas costas ali do Cabu e não entrar, mas acabou não acontecendo, depois aí, olhei o 66, e acabei sofrendo essa falta aí no meio campo, e olha o que acontece, o Vermaelen toca para Ramírez, Ramírez lançou a primeira jogada, dribla um, foi lá, achou o Tiotê, bateu o gol, Tiotê dominou bonito, virou e bateu, olha só o Tiotê, o volante, vocês estão ligados, né, eu falo que ele joga muito, olha o domínio que ele fez, já dominou girando, bateu bonito e fez o gol, mas infelizmente não foi o suficiente pra gente conseguir o empate, ou a vitória, acabamos aí perdendo de 3x2 mesmo, e estamos ali, precisamos de duas vitórias para sermos campeões aí, né, então a gente não pode nem empatar a partida. Já tirei o Gervinho, botei ali o Acai de novo, tirei o Rafael, botei o Walker também, né, já que o Rafael fez cagada, e a gente vai direto para a próxima partida, quando esse time aí, olha só, diferente, né, o cara pegou alguns jogadores do Marrocos ali, e complementou o time com alguns outros jogadores de outros países, e outras ligas, para deixar uma química bonita, ficou um time legal, né, um time diferente de se ver. Mas olha aí o que acontece aos 44 minutos, aquela jogadinha marota ali do FIFA, né, de você cobrar ali, o cara não conseguiu pegar a bola, e depois, olha só a jogada que o cara me faz, Bolsufa na bola, ele dá um belo dino e bateu, bateu no peito do Cabu, o cara bateu, o goleiro respalmou ali, mas o Carcela Gonzalez, né, parece Marcela, né, que tem aquele M ali, eu sempre lia Marcela quando eu estava vendo no jogo ali, mas é o Carcela, pegou a sobra e fez o gol. Depois ele tentou fazer graça aí no segundo tempo, vocês viram ali, o Ramirez conseguiu roubar a bola, já fez a ligação com o Ticharito, e o Ticharito vai fazer o quê? Opa! Estuprou o primeiro, bateu e fez o gol! Sensacional! Bateu bonito, colocado sem chance para o goleirão Joe Hart, foi lá, bateu rasteira a bola e conseguiu fazer o gol de empate, olha lá, o Embiá passou reto, mas igual um trator ali, né? E olha aí o jogo, infelizmente, acabou empatado, e o que isso quer dizer, rapaziada? Isso quer dizer que nós não conseguimos ser campeões aí, infelizmente, da liga, apenas permanecemos, mas com a grana que a gente ganhou, eu comprei aí o Mika Richards, né? Para ser o nosso lateral direito, eu estava sentindo uma falta ali, comprei também uma carta de posição aí, posição não, desculpa, de formação, para botar no Ramirez, que ele estava na formação errada, né? O cara me deu ali, né? Só que ele me deu na formação errada, então já fui lá comprar a cartinha para a gente deixar o Ramirez lisinho ali, botei o Richards no time, e também, olha só o que eu achei, o Higuaín por 2.900 coins, uma barganha, não resisti, comprei, e já vou colocar ele naquele nosso time do Campeonato Espanhol, que é o time que eu vou começar a jogar agora aqui para vocês, tá? Aquele outro time eu já comprei, pelo menos, uma galera bem boa, já deixei o time todo ouro raro, né? Todo brilhante já, e agora eu quero fazer isso com esse time aqui da Liga Espanhola, que eu acho um time fenomenal, esse time dele que tá, ele já é muito bom, então eu quero ampliar muito mais aí nas habilidades desse time, tá, rapaziada? Então, já comecem aí a deixar nos comentários dicas e sugestões aí para jogadores aqui da Liga Espanhola, beleza? Então, rapaziada, por hoje era isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui para me ajudar na divulgação do vídeo, um abraço para todo mundo e até mais!